Se eu estou fazendo um vídeo de nossa atualização é porque tem alguma informação importante para comentar com vocês E nesse vídeo eu gostaria de compartilhar com vocês o buff que a GT vai começar a aplicar aqui no nosso sistema de invocação Isso mesmo, terá aí uma renovação, uma facilitação para a gente conseguir aí os nossos personagens do bando Então vamos comentar sobre, sejam todos bem-vindos a mágica na Dunei de Sunset Awakening, então bora lá As notas de atualização não tem quase nada de informações, temos aí o GM Grande Papa, ou seja, o nosso Seiji Teremos aí o Despertar da Armadura do Alone, mas eu já postei aí o vídeo dos spoilers Para quem não viu o vídeo dos spoilers eu vou deixar nos cards, no Cosmo, Inspecção Santuária e por aí vai Para não ficar repetindo demais, quem quiser ver e não tiver visto eu vou deixar aí nos cards, beleza? Agora, o interessante desse vídeo é aqui ó, notas de atualização Vou ler aqui para vocês e explicar Dada a imprevisibilidade de convocações temáticas, fizemos as seguintes alterações Depois de 4 anos que eles descobriram que tem imprevisibilidade Quando o santo temático é um santo S, você terá a garantia de receber o santo temático dentro 400 sumos Ou seja, a gente vai ter aqui um novo contador, como se fosse aqui ó, 200 sumos A gente ganha um S aleatório aqui no game, nós devemos ter um outro contador, talvez possa ser incrementado isso amanhã E aí vai ter lá de 0 a 400 e que vai zerar toda vez que tiver uma mudança de banner Vamos ter que confirmar se no SS EX vai ser, não vai resetar de uma semana para outra, né? Porque o sumo reseta de uma semana para outra, então ainda vai ficar uma dúvida aí no sistema de sumo do SS EX Mas enfim, então teremos um contador, então para aquelas contas flopadas, que não conseguem pegar aí o personagem inteiro Para aquelas contas que gostam de fazer aí o all-in, para quem não sabe, né? Se você fazer sumos aí de quarta a terça-feira, eu pelo menos consigo pegar o personagem na média de 300 a 350 gemas com restituição Se dá sumos no primeiro dia, se você não pegar a carta inteira do personagem, normalmente vem na faixa de 500 sumos Ou seja, para quem faz a loucura aí, né? De jogar algumas gemas fora e tenta dar aí o all-in Vai conseguir com 400 sumos garantido Mas obviamente, como vocês puderam ver, a restituição do 40 diários ainda continua um pouco melhor Porque não é questão de gemas, mas XP, os outros recursos que a gente tem lá nos sumos também de 40 diários Deixa eu até abrir aqui, que eu já até esqueci de coça em que vem, ó Você vai perder aqui os refinos, a poeirinha, né? O oricalco, isso daqui até os 40, né? Que a gente vai ter aqui Então você vai perder isso daqui, XP, oricalco gratuito, né? E refinos também Então é esses itens do 10, 20, do 3, 10 e 40 que você também perderia toda... Por fazer os sumos aí, não sendo 40 diários também Já que eu disse 100, 200, 400, você... 350, né? É 450 Então é 300, 200, 100 e 60, você vai ter fazendo all-in ou não, beleza? Então continuando aqui, essa aí é a primeira novidade para esse Agora, vamos lá Por exemplo, se você não conseguir o Santo Temático nos seus primeiros 399 sumos O sorteio de número 400 é garantido para ser o Santo Temático, né? O personagem do banner O ponto de corte será em 550, caso seja um personagem SS-EX vulgo O próximo que nós iremos receber, exclamação de Athena Ou até mesmo a Alice que está no banner atual, se tivesse já aplicado esse sistema também Lembrando que um all-in de um SS-EX fica na faixa de 600 a 700 gemas Para conseguir o Santo SS-EX, aí ele com fragmento, beleza? Ok Continuando aqui Depois de obter o Santo Temático, ou seja, a unidade do banner As probabilidades de convocação serão as seguintes, elas serão bufadas O S ou acima do Santo tem a taxa de queda maior do que o habitual Então, estou falando aqui que depois que você pegar o banner Porque o que acontece aqui, já é uma jogada de marketing da GT Para estimular os jogadores a continuarem fazendo sumos naquele banner Porque o que acontece, a maioria dos jogadores, quando pega o banner Para de dar sumos Você é um dos jogadores que continua dando sumos? Salva a regra Ah, está faltando poucos fragmentos ali Então, vou continuar a sumos Mas falta 20 Então, vou fazer mais alguns sumos diários e tal Para pegar aqueles 20 e pegar uma cópia do personagem Querendo ou não, é um livro azul que a gente vai economizar Salvo essa parte Ah, eu peguei com 100 sumos Está faltando ainda 100 fragmentos A maioria dos jogadores não vai dar sumos Saca? Então, para estimular os jogadores a continuarem dando sumos O que vai fazer Se o santo temático for um santo S Ou seja, se o banner for um S As taxas de queda de um SS e S serão de 0,5% E as taxas de queda de um S serão de 4% Com uma chance de 0,5% de ser um santo temático O que isso quer dizer? Para quem não sabe, existe essa página aqui do Sanseya Cotes Que mostra aí a probabilidade Então, para conseguir um santo SS Seria 0,4% Vai ser bufado aqui para 0,5% Ou seja, é mais 25% de chance Para conseguir um SS e S Dá aquele pan vermelho lá Na hora de virar a sua carta E parecer um SS e S Aqui o S é 3,5% Vai aumentar para 4% Então aumentou aí, sei lá quantos por cento aqui Não fiz o cálculo de cabeça agora Então vai ter esse aumento também Outro detalhe Aqui é 0,5% No banner atualmente Não temos esse drop rate aumentado Porque você tem que somar a quantidade de personagens S Por exemplo, tem lá 50 personagens da pool E vai ser mais um Então seria no caso Por exemplo, para pegar um personagem S É muito mais difícil que pegar um SS Para quem não sabe, né? Porque, olha só 3,5 dividido por, sei lá 50 personagens da pool Você teria automaticamente, não é? 3,5 dividido por 50 0,07% Isso aqui não é nem 0,5% É muito baixo Dá um upgrade absurdo Ter aqui uma taxa fixa para o santo temático A gente não tinha uma taxa fixa para o santo temático Isso quer dizer que A cada 8 chan, né? Amarelo lá, né? Na hora que brilhar amarelo Teremos aí Uma probabilidade de conseguir o nosso personagem Então vai aumentar Para quando virar um S Mais ou menos aí Deixa eu ver aqui Matematicamente falando 100 dividido por 8 12% Para quando brilhar um S A gente ter aí O nosso personagem do Banner Então Estimula até mesmo agora Esse novo sistema Que eles estão colocando Para pegar o personagem Já na No corte da reencarnação Para pegar várias cópias dele Do Banner inédito Que vai acontecer agora no global Com o Sage E mês que vem também Com a exclamação do Sapure Então jogadores que é muito P2W Querem pegar mais cópias do personagem Vai ter essa facilitação também E outra informação aqui Se o Santo Temático For o Santo, o SS ou o EX As taxas serão de 0,8% É o dobro Para conseguir Caso seja um Banner de um SS ou EX No caso a Ares Exclamação do Sapure Depois que você pegar o Banner Ok? Depois que você pegar o Banner Você vai ter o dobro de chance Para brilhar vermelho Na hora dos seus sumos E ainda por cima Vai ter um Drop Aumentado De ser o S Do Banner De 0,3% É quase 50% de chance Para você Toda vez que brilhar vermelho Vinha aí O SSX No Banner Aqui a taxa é melhor Porque a gente tem Bem menos personagens SSX Na pool Beleza? Por isso que é muito mais fácil Pegar o personagem SSX Repetido Devido A Não teremos 50 S Mais ou menos A gente vai ter ali O que? Uns 6, 7 personagens SSX Que estão na pool Beleza? E as taxas de queda De um S Porque aqui É Banner S O item 3 É Banner S O item 2 É Banner O item 3 É Banner SSX O item 2 É Banner S Beleza? E a taxa de queda De um personagem S Serão de 3,5% Continuará a mesma coisa Na verdade Que continua ainda A mesma coisa Só vai bufar aqui Para vir mais SSX No Banner De um Personagem SSX Agora o Banner De um S Buffa um pouquinho O SSX Que aumenta aí Mais 0,1% E esse é um novo sistema De sumos Vamos ver se vai estar visivelmente Passo aqui de visualizar Aqui amanhã também Vocês estão ligados? Amanhã eu vou trazer aí o vídeo Com todas as novidades Para vocês Referente à atualização E identificar aí Onde que está Esse sistema de sumos também Inclusive eu devo fazer aí O all-in Na minha conta E aí Vou até colocar no título E aí Será que o all-in Está funcionando? Vamos ver Eu espero que não funcione Porque Eu espero que eu consiga Antes dos 550 Antes dos 400 sumos Mas se não A gente já sabe Que eu vou conseguir Pelo menos com 400 sumos Amanhã O meu personagem Beleza? Então é isso Amanhã vai ter vídeo De sumos aí Testando isso também Vai ter o vídeo De atualização Dois vídeos amanhã Então Comenta aí O que vocês acharam Dessa novidade Que a GT Está aplicando aqui No game Vocês curtiram Não curtiram Se vocês quiserem Ver os spoilers Já tem um vídeo Aqui no canal Que eu postei aí No sábado Para vocês Os spoilers Temos aí Os quatro motivos Para vocês investirem No grande Mestre Seja E também Já planejando aqui Os seus recursos De consumo de livros Até setembro Tanto no quesito De lançamento De personagem Quanto no quesito De possibilidade De lançamento De CR Roubadaços Que a gente vai ter aqui Na lista Dos próximos CRs Até setembro Beleza? Esses três vídeos Eu deixarei nos cards E a gente se vê Então no próximo vídeo Valeu e fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho